Chegou, sorriu, pensei depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Não aceita essa, tipo amor, tem desas, fazes, fazes, bom, para fazer, acho, fazes mais À sete horas da noite, tu me envaii, e eu te criei, j'enri E agora, este encontro com você, este amanhã L'amor L'amor Rua, espada noia, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua Vem navegando o azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrela